Quando você aplica com a esponja, o que você consegue? Você consegue acabamento, ao mesmo tempo, esse acabamento ele é leve, tá? Você consegue fazer com que a base fique bem natural, com aquele efeito de que nascer assim, como se você não tivesse com base no rosto. Ó, vocês viram que eu coloquei bem pouquinho, tá? Olha a quantidade que tá aqui, tá? Isso aqui vai pro meu rosto todo, tá bom? Não craquela, não corre o risco dela craquelar, porque ela vai ficar bem levinha. Agora, se você quer um efeito reboco, aí é diferente. Aí você vai usar o pincel pra aplicar. Mas com a esponja, principalmente agora no verão, que a gente gosta de uma make mais leve, sem o efeito reboco, né? Ah, mas Catarina, aí eu tenho... Eu tenho melasma, tenho rosácea, tenho manchas. Quando você tem melasma, rosácea, você tem todas essas manchas, e você fala, se eu passar uma maquiagem muito suave, muito leve, aí não vai esconder? Você vai esconder esse com o corretivo colorido, tá? Então, se o seu melasma é marrom, você vai usar o corretivo salmão, como eu usei. Se você tem rosácea, você vai usar o corretivo verde. Eu gosto muito desse corretivo que eu uso, que é o da Catarina Hill. Pra pele madura, eu gosto dele, porque ele é bem levinho, bem levinho, e ele, olha, tá vendo? Ele não marcou, ele não craquela, tá? Eu, eu gosto de usar ele, tá bom? 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 Obrigado.